Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim, gente. Eu vim rapidinho mostrar pra vocês essa caixa linda e maravilhosa, caixa explosão. A minha cunhada que faz, ela é artesã, e então, jamais eu deixaria de mostrar pra vocês essa caixa maravilhosa que ela fez, tá? Se por fora é linda assim, olha só por dentro, gente. Olha o detalhe dessa caixa. E outra coisa, é tudo feito à mão, gente. Essas florzinhas, as folhas, essa caixinha, olha só que linda a caixinha. A caixinha pode ser colocado bombom ou docinhos. A cliente optou pra querer os docinhos, brigadeiro e beijinho. Aqui é um bolo, o bolo trufado de maracujá com sementinha de maracujá e pedaços de chocolate branco, tá? Olha, gente, o detalhe dessa borboleta. Simplesmente eu tô encantada com esse trabalho, tá bom? Então, é isso, gente. Eu vim aqui pra rapidinho mostrar pra vocês essa lindeza, tá? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um cheiro. Até o próximo vídeo e tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL